O frio chegou, né? Eu tô aqui no Maçã Verde fazendo as compras pro Gordo Cozinha dessa semana, que é um brownie. Vocês sabem, é um brownie delicioso, sem glúten. E eu vim aqui no Maçã Verde porque muita gente não sabe que o Maçã Verde não vende só frutas e verduras. O Maçã Verde também vende uma infinidade de produtos na linha saudável. Então, por exemplo, aqui ó, eu tô de fundo com vários tipos de sais, de pimentas, de azeites. Enfim, a variedade é grande. Eles têm uma linha, você tá vendo em mais, né? Uma linha deles legal de temperos, né? Pra vocês. Vocês encontram também aqui chocolate, isso mesmo, 70% cacau, 75% cacau. Adoçantes. Tem também aqui, ó, do meu lado, óleo de coco, a manteiga de coco. Enfim, quer começar a ter uma vida saudável, independentemente de verduras e frutas, o Maçã Verde também disponibiliza esses produtos no melhor preço e melhor qualidade. Tem muitos produtos que você não encontra em outros lugares. Só vai encontrar aqui no Maçã Verde. Dá uma passada aqui no Maçã Verde. Porque, por exemplo, assim, um dos produtos que eu vou comprar hoje pro nosso brownie, você não vai encontrar em outro lugar aqui de Cascavel. Você vai encontrar só aqui. Que é uma aveia sem glúten. Isso mesmo. Eu vou fazer o nosso brownie com a farinha de aveia sem glúten. Porque a aveia, geralmente, tem glúten. Essa que eu vou comprar aqui no Maçã Verde, não tem. Então me acompanha nessas compras. Eu vou comprar aqui no Maçã Verde. Nosso cachorro. Tá apaixonado, Al? Tá apaixonado? Separação é sempre muito ruim pra todo mundo. Tá no Aguardo Cozinha? Te esperta aí numa cozinha nova. Isso mesmo. A gente tá na cozinha da Escola do Jorge. Isso mesmo. Você procura aqui em Cascavel, nos telefones que tá aqui embaixo, pra fazer cursos de culinária básica, cursos de culinária light, sem glúten, sem lactose, aqui em Cascavel. Então, pra você que quer começar a ter uma vida saudável e não tem noção nenhuma de cozinha, novidade em Cascavel. Procure a Escola do Jorge. Não é a minha escola, viu, gente? É a Escola do Jorge, que tem por trás o chefe André Guimarães. Pode falar, André, que tem por trás? André, tá aqui. Pode por trás o chefe André Guimarães, que você já conhece aqui em Cascavel. Ele já conhece, tem credibilidade na cidade. Então, eu tô aqui na cozinha dele, fazendo o Gordo Cozinha especial pra vocês. E vou fazer um curso dele, viu? Vai ter curso até pra criança, viu? É legal estimular as crianças a terem uma alimentação saudável. Então, fiquem ligados aí. Liguem, já agendem o curso de vocês que estão assistindo aqui em Cascavel, no Facebook, no programa de televisão, ou então no YouTube ou dentro do blog. Vamos começar a receita aqui, esse brownie. Pra começar, as minhas receitas, eu não sou chefe no seu nada, por isso que tenho que fazer curso na Escola do Jorge, que não é minha escola, mas a Escola do Jorge, porque eu não sei muita coisa. Então, tem que começar tudo. E você que também tá começando, coloca tudo no liquidificador. É super fácil fazer esse brownie. Então, não tem desculpa. Tá aí, deitado no edredom aí, não sabe o que fazer, vai lá no Maçã Verde, faz as compras e começa. Pra começar, a gente vai colocar três ovos, presta atenção aí, tá? Três ovos no liquidificador. Três ovos, duas xícaras de água, tá, gente? Tudo aqui é muito fácil, porque também tem paciência. A gente não tem tempo, gente, pra fazer essas coisas. Tem que fazer outras coisas, mas nós temos que deixar isso pronto. E esse brownie, você pode usar no seu lanche, você pode usar no seu café da manhã, tá cansado de comer a mesma coisa no café da manhã, faz esse brownie aqui, porque no inverno a gente precisa de mais energia. Tem duas xícaras de farinha de aveia sem glúten. Jorge, esse brownie que você está fazendo aí, você pode estar substituindo a farinha, você já está substituindo, né? Mas a farinha por outras que não têm o glúten. Então você pode estar usando a de arroz ali, você pode usar a tapioca, que é muito saborosa, né? Você pode estar usando uma farinha de coco, tá? Você pode, às vezes, até fazer uma mistura da tapioca com o fubá, que dá liga, que você também pode estar usando. Uma xícara de açúcar mascavo. Jorge, não posso açúcar. Posso usar adoçante? Pode. Você encontra o estévia e o xilitol. O xilitol, para mim, é um dos melhores adoçantes. Tem que ir, não fica aquele gosto amargo, tá? Aqui eu estou colocando uma xícara de açúcar mascavo. Aí a gente vai colocar uma colher. Eu não vou bater... Não, eu não vou bater o fermento aqui. Vou bater todos os ingredientes agora no liquidificador. No final, eu vou colocar o fermento. Por quê? Eu não sei. Eu vi em algum programa de televisão que não pode bater no liquidificador. O chefe, a chandela, sabe por quê me dizer? Eu não sei. Eu vi no programa e estou copiando. Depois que eu bati tudo, né? Eu vou colocar... Gente, eu esqueci de uma coisa. Como é que tu me lembra? Como é que tu me lembra? É um brownie, gente. Sim, glúten. A pessoa colocou tudo, mas ela não colocou... O que é que eu importo? Desculpa, tá, gente? Mas eu gosto de cozinhar assim. Olha, meu Deus do céu. Eu esqueci de tudo aqui na cozinha. Vamos voltar pro liquidificador que eu esqueci do cacau em pó. Me desculpe pelo lápis de memória, viu, gente? Mas o gordo cozinha é assim, é real. Como acontece no sacado também. Eu vi que o liquidificador estava muito claro. Isso aqui é um brownie, estava muito claro. Quando eu li pro lado, o cacau em pó estava assim, olha, vem pra cá, coloca aqui dentro. Enfim, chegou a hora de colocar o nosso fermento, tá? Eu já falei pra vocês, não sei porque ele entra depois. Eu vi em algum lugar, tô copiando, tô na moda mesmo. Vem aí. Aí tem misturas com a colher mesmo, tá? Com o fermento bem misturado, chegou a hora de untar uma forma com azeite ou óleo de coco. Acrescente castanhas do seu gosto. Depois, coloque a massa e mais castanhas no seu brownie. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixe lá por 45 minutos. E está pronto o nosso brownie. Aí eu coloquei por cima ainda mais umas castanhas de sua preferência, se você quiser colocar. Um brownie que, lembrando, você pode fazer sem açúcar. Se você comprar o xilitol ou o steve em pó, fica num sabor também delicioso. O que torna ele ainda mais saudável pra quem quer eliminar peso, né? Antes de provar, que eu já tô salivando aqui pra provar. Lembrando vocês, passem no maçã verde agora. Mesmo na época de inverno, tem salada de fruta. Tem as frutas cortadas que facilitam a vida de vocês. Tem também snacks light também lá pra vocês. Tem aqui uns snacks feitos com tapioca, de tudo quanto é tipo. Lançamentos nessa área de comida saudável. Você encontra lá no maçã verde e você tá vendo imagens aí. Então não deixe de passar lá no maçã verde sempre, né? Pra fazer as suas compras. Lembrando que eu tô aqui na cozinha da escola do Jorge, né? A escola que tem por trás do Chef Guimarães, que vocês já conhecem. Procurem também no telefone que tá aqui embaixo pra vocês fazerem um curso de vocês. Curso básico ou então culinária mais avançada. Tem curso pra criança também. Tem curso de culinária sem glúten, sem lactose. Super legal aqui em Cascavel. Mas vamos parar de falar, né? Galifet Galilite. Vamos comer? Ó que delícia isso aqui, ó. Ele fica molhadinho, gente, ó. Fica bem molhadinho. E aí a gente vai provar, né? Lembrando que vocês podem comer isso no café da manhã. Vocês podem comer isso no lanche da tarde. Pra dar uma variada na dieta de vocês. Tá? Isso que é importante. Não enjoar. Sempre ter uma alimentação saudável. Pra você e pra toda a família, né? Porque o gosto fica igual. Ó. Hummm. Hummm. Muito, muito bom. Fica igual o Engordite, como vocês chamam. Vale a pena fazer. E ter uma alimentação saudável. Porque é sempre bom lembrar, ó. Vamos emagrecer, gente! Vamos emagrecer, gente! Vamos emagrecer, gente! Tchau.